No episódio de hoje nós vamos falar de alguns conceitos importantes para você que está entrando aí na área de vídeo ou que está e eventualmente não tem eles muito firmes aí, que são resolução de vídeo, profundidade de cor, frame rate e bit rate. A gente vai falar de tudo isso para que você entenda tamanho de arquivo, para que você entenda a escolha da sua câmera e muito mais. Então, se o assunto lhe chamou a atenção e você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita que antes da vinheta dá tempo de se inscrever e ativar notificações, porque o conteúdo começa agora. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje a gente vai falar um pouquinho de resolução, profundidade de cor, frame rate, bit rate e muito mais. Começando por resolução, há muita controvérsia aí nesses termos, então vamos falar direitinho para você o que vem a ser. E aproveito que todo o conteúdo que eu estou falando aqui está apoiado num post do nosso blog, exatamente aqui discutindo resolução, profundidade de cor, Tudo isso que nós vamos falar está bem discriminado aqui, começando por o que é resolução. Resolução de vídeo nada mais é do que quantidade de pixels na vertical e na horizontal, nada mais do que isso. Então, nós temos algumas resoluções conhecidas, por exemplo, a SD, que é 640x480, a HD 1280x720, Full HD 1920x1080 e, olha, está tudo no blog aqui, 2K 2560x1440, Ultra HD 4K 3840x260, tá? E algumas resoluções maiores que já estão aí em utilização, a 6K 5568x332 e a 8K 7680x4320, tá? Olha, 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 12K 2288x6480, obviamente tudo depende do que você vai fazer. Se você vai produzir um vídeo igual a esse aqui para o YouTube, não há necessidade de utilizar uma câmera 12K, nem mesmo 4K. Muito embora, se você gravar em 4K, editar, exportar isso em Full HD, a resolução tende a ser superior a uma captura pura e simples em Full HD. Óbvio, o nosso 4K, ele é nada mais, nada menos do que 4 vezes o Full HD, são 4 telas Full HD. Então, agora, obviamente, não vai adiantar muito você gravar em 12K um material que vai para a internet, então, tem que pensar bastante nisso. E aqui, eu falei um pouquinho da profundidade de cor, olha só, eu tenho aqui 8, 10, 12 bits. Diferença de 8, 10 e 12 bits, eu costumo dar um exemplo para ficar bem claro, né? Matematicamente, são potências de 2, 8 bits, 2 elevado à oitava, tá? Se você multiplicar aí, 1224, 148, 16, 32, 64, 128 e assim por diante, dá 256, né? Então, 8 bits são 256. Você vê muito a resolução 10 bits, parece que entre 8 e 10 a diferença é pequena. Não, não é pequena, estamos falando de potências, então, ela vai dar 1024, uma diferença razoável. Imagina aí, eu costumo dar esse exemplo, uma caixa de lápis de cor, de 256 lápis contra uma de 1024. É muita diferença mesmo. E 12 bits, de 10 para 12, já vamos falar de 4.096. Na verdade, não cores, mas em tons. As cores, a gente mostra aqui na tabelinha. 8 bits, dentro da escala de cinza, tem 256 tonalidades, mas chega a 16 milhões de cores. 10 bits, 1024 tons de cinza e mais de 1 bilhão de cores, no padrão RGB, obviamente, que é como é formada, né? Como essa cor é formada. 12 bits, 4.096 tons de cinza e mais de 68 bilhões de cores. Então, realmente, trabalhar com 12 bits é muito melhor. Frame rate, né? Frame rate nada mais é do que quantos frames por segundo nós vamos armazenar. Eu não vou me aprofundar muito em frame rate, porque nós temos no blog da Sigma um post que falou exatamente sobre o frame rate. Então, aqui, a gente fala um pouco melhor, né? Do frame rate 60, 30, 24, exatamente, falam um pouquinho mais, né? E qual o melhor frame rate? Qual seria o melhor frame rate? Depende, depende para onde vai o seu trabalho. Então, 24 frames é o frame rate mais famoso que existe, que é o frame rate de cinema e continua sendo fabuloso. Já vídeo, costuma ser usado 30 frames por segundo. E é interessante, né? Como a gente está trabalhando hoje tudo em progressivo, né? Mais progressivo do que entrelaçado. Para algumas tomadas é interessante fazer 60 frames. Especialmente as tomadas de... Que vão depender de câmera lenta, quanto mais frames, melhor. Então, é uma questão também de escolha, né? Do que você precisa fazer. Agora, misturando tudo isso, o que nós fizemos? Mistura tudo isso, tá? E para entender, bit rate, tá? O bit rate é a mistura de tudo isso, tá? Ele vai levar em consideração a resolução, a profundidade de cor, o frame rate. E aí você vai misturar tudo e entender quanto de dados você precisa e qual é a melhor taxa de dados que você precisa. Como eu defini aqui, tá? Há certos algoritmos de compressão, né? Que vão ser medidos em megabits por segundo. Por exemplo, até coloquei aqui que uma taxa Full HD 1080p, 8 megabits, é fantástico. Você que faz aí a sua live em Full HD, se eu fizer em 6 a 8 megabits, tá fantástico, tá? Tá fantástico. Então, isso tudo vai gerar, é que quanto maior a taxa de bits, maior será o seu arquivo. Então, tudo deve ser pensado, tá? Se você trabalhar em 50 megabits, você vai gerar um arquivo gigantesco. Há algumas câmeras em 4K, que nós colocamos 150 megabits, 24 frames, 150 megabits. Então, fica um arquivo gigantesco. Então, tudo tem que ser, né? Em Full HD, como eu disse, 8 megabits. Bacana, uma resolução bastante razoável. Outra coisa importante, além de pensar em quantos megabits você vai fazer, é mesclar isso, inclusive, na edição. Muito importante na edição, você saber que se você gravou em 24 quadros, você tem que editar em 24 quadros. Então, tem que pensar meio que de trás para frente. Seu resultado final, você precisa 30 quadros, você vai gravar a 30 quadros, e não a 24, e vice-versa. Um erro comum, se gravar em 24 quadros, produzir e editar um timeline de 30 quadros. Esse timeline, você não tem 30 quadros por segundo, você tem 24. Então, o software de edição vai ter que produzir mais quadros para caber 30 quadros. Isso não vai ser legal. Então, trabalhar em 24, gravar em 24, editar em 24, trabalhar, gravar em 30, editar em 30. Então, essa foi a historinha de hoje, entre resolução, profundidade de cor, frame rate e bit rate. Na descrição do vídeo ficarão as indicações desse post especificamente sobre esses quatro tópicos, tópicos, mais o post que eu falo especificamente de frame rate. Por hoje, é isso. E fique ligado no canal, porque aqui, muito conteúdo vem por aí. Nosso próximo programa, nós vamos falar de codex. Tudo o que você precisa saber sobre codex. Até lá.